Música Fala galera, beleza? Aqui é o Alberto novamente Pessoal, hoje eu vou estar trazendo uma dica pra vocês aí De como você vai melhorar o som do seu Windows Vou trazer dois programinhas aí que vai deixar o som do seu Windows De uma forma que você nunca viu, bem diferente mesmo Porque quem sabe aí o som do Windows é bem ruimzinho O som do Windows normal Mesmo com o seu drive de áudio, às vezes não fica tão bom Então eu vou trazer dois programinhas Um que ele controla o teu som aí do teu computador E o outro é um painelzinho aí que dá pra você ajustar as qualidades sonoras Vocês vão mostrar bastante Que eu tô usando aqui atualmente, então vamos lá Pessoal, vou usar dois programinhas O Equalize APO e o PC Equalize Dois programinhas excelentes O Equalize APO, ele controla todo o seu sistema de som E o PC Equalize é a interface que trabalha juntamente com o APO Ok? Primeiramente a gente vai estar baixando o APO Você clica aqui em download Pede pra esperar 5 segundos pra iniciar o download Você clica em salvar, eu vou salvar aqui em downloads mesmo Agora eu vou em PC Equalize e baixo ali também Vou deixar o link dos dois programas aí na descrição do vídeo, tá? Vou salvar em downloads também Esperar aqui aí, e salvar, beleza Baixou Vou lá na pasta downloads, onde eu baixei Beleza São esses dois programas aqui Primeiramente, pessoal, vamos instalar o Equalize APO Ok? Você dá dois cliques nele Dá um next I agree Você aceita os termos e condições aí Escolhe o local de instalação Eu vou instalar no C mesmo Clica em instalar Beleza, ele terminando de instalar, pessoal Ele vai abrir essa abinha aqui, ó No caso, o meu já tá instalado Aqui vai tá tudo marcado no meu No caso, o seu já tá assim, ó Tudo desmarcado Você vai vir, vai marcar cada um Marcou todos eles? Você vem nessa opção aqui, ó Marca ela também Que é Troubleshooting Options Que seria opções pra correção de problemas É bom você marcar isso aí Beleza, marcou isso aqui Você vai vir em Close Ele vai Ele vai pedir pra você reiniciar o computador Pessoal Precisa reiniciar o computador, beleza? Vai dar aqui, ó Reboot Now Vai tá aí reiniciar agora, né? Em português Você vai clicar em Finish E vai pedir pra reiniciar Beleza? Instalou o Equalize APO A gente vai vir agora pro PC Equalize Vamos instalar ele Escolhe o local de instalação Vou instalar no C mesmo Aqui vai criar um ícone na área de trabalho E vai instalar o programinha Beleza, ele terminou de instalar Deixa a marcada aqui pra executar o programa A primeira vez que vocês forem executar Ele vai vir no PES aqui, se eu não me engano Vai fazer uma perguntinha aí Vocês vão clicar em Sim, tá? Nessa perguntinha Se der algum erro, é só clicar em OK Não tem problema nenhum É coisa do programa mesmo Pessoal Beleza Instalou Fez os procedimentos que eu falei Tá pronto o seu Equalizador OK? Você vai vir aqui, ó E vai escolher qual preset você gosta mais Coloca uma música pra tocar E vai testando aqui, ó Um por um Eu gosto de usar o Powerful Que pra mim é o melhor Ele equilibra bem o agudo com o grave Ele fica um som bem limpo E ele, além de ele aumentar o som O volume do seu computador, né As músicas ficam bem mais altas Você tem mais graves também Os agudos muito mais limpos, né Porque esse som do Windows O som do Windows é muito choco Então, no meu caso, eu uso o Powerful Eu prefiro ele E aqui você tem essa opção Bypass Que é pra você desativar o Equalizador Você vai testar Aqui você consegue ouvir o som do Windows Quando você clica aqui, desativa Você vai escutar o som do Windows normal Quando você desliga o Bypass Ele ativa de novo o Equalizador Ok? Ele tem algumas outras funções aqui Mas eu prefiro não mexer Eu não gosto muito Tem essa opção de Multilase Que eu também não gostei muito É pra quem gosta de efeitos aí Eu não sou muito fã disso Se você quiser usar É só ativar aqui, ó E escolher um preset De delays aí No meu caso, eu só prefiro o Equalizador mesmo Aqui você tem as preferências Você pode iniciar o programa Com a inicialização do computador Aqui você pode iniciar o programa Minimizado Numa janelinha Pra ficar bem nesse canto direito Aqui, ó Bem aqui abaixo Ok? Eu prefiro desmarcar tudo Porque lembrando Não precisa iniciar o programa Pra que ele funcione Não precisa A partir do momento que você salvou Aqui é a sua configuração Você pode fechar o programa Que quando você reiniciar Várias vezes Vai manter a mesma configuração Ok? Pessoal, então é isso Essa é a dica aí De áudio Pra melhorar o áudio do seu computador Espero que você tenha gostado Lembrando que essa semana ainda Eu vou postar no canal O desempenho do Battlefield V Que tá na beta Eu tenho jogado aqui Esses dias Joguei no alto E no ultra Na resolução ultra wide No meu i5-8400 E a minha RX 580 Vou tá postando aí Pro pessoal Comparar e ver Porque tem pessoas Que preferem olhar aí Os vídeos, né Pra antes de comprar A placa O pensador E eu tô ajudando nisso aí Vou fazer o vídeo E vou tá postando no canal Daqui a pouco Beleza? Pessoal, muito obrigado Pra quem assistiu Curta e compartilha o vídeo Assina o canal aí Pra ajudar a gente Compartilha também com os amigos Eu acredito que eu tenho feito Alguns vídeos com mais qualidade Não sei se o pessoal tem reparado Mas é isso aí Pessoal, tamo junto Muito obrigado mais uma vez E até a próxima Valeu!